O Tiggo 3X é a evolução do Tiggo 2, ele recebeu um novo visual, principalmente na dianteira, e o carro agora é mais equipado e tem a motorização turbo. Seus principais concorrentes no mercado brasileiro são o Honda WR-V, o Volkswagen Nivus e o próprio lançamento da Fiat, o Pulse. A montadora K.O.A. Cherry anteriormente disponibilizava um bônus de montadora para o Tiggo 3X, somente na versão Plus, que é a versão de entrada do modelo. Mas a K.O.A. acaba de anunciar um bônus na versão Pro, que é a topo de linha. Ficando então a isenção de IPI, mais o bônus de montadora. Então, bora conferir como ficou o preço do SUV a partir de agora. E não se esquece, se inscreve no canal para receber todas as novidades dos carros com isenções para as pessoas com deficiência. Já deixe o seu like para contribuir com o engajamento desse vídeo e bora rodar a vinheta. Só comunicando que essa matéria também vai estar disponível no portal mundopcd.com.br. Para você que tem interesse em ler a matéria, terminando o vídeo, é só aí na descrição que é o primeiro site. Já vale deixar claro que o Tiggo 3X tem capacidade de até 420 litros no porta-malas e a motorização 1.0 Turbo Flex com 98 cavalos na gasolina e 102 cavalos no etanol. Tudo isso combinado com o câmbio CVT que simula até 9 velocidades. Quanto ao consumo do carro, o divulgado pela montadora é que ele faz dentro da cidade até 11 km por litro na gasolina e até 12.2 km por litro na estrada. Enfim, o Tiggo 3X na versão Pro, que é a topo de linha, tem preço público de R$ 105.490,00. Com isenção de IPI mais 5% de bônus, o deu sai por R$ 93.316,00, totalizando R$ 12.100,00 de desconto. Sobre os itens de série da versão, ela já vem bem completa, com farol alto e baixo em LED, câmera traseira com guias para manobras, luz de boas-vindas nas portas dianteiras, as rodas são de liga leve com 16 polegadas com design exclusivo da versão Pro, os bancos tem revestimento premium, chave presencial, acendimento automático dos faróis, comando de climatização à distância, o botão de partida, painel de instrumentos digital com tela de 7 polegadas colorida, a multimídia tem tela de 9 polegadas já com droga de alto e Apple CarPlay, volante é multifuncional, tem ajuste de altura dos faróis e o piloto automático. Bom, esses são os valores da versão Pro do Tiggo 3X para o público PCD, não se esquece para receber todas as novidades dos carros com isenções, já se inscreve no canal e deixe o seu like para contribuir com o nosso trabalho, nós nos vemos novamente amanhã, até mais!